Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Tá vendo a foto aqui do lado? Eu postei essa foto no Instagram e no Facebook, várias pessoas me pediram pra fazer um tutorial. Então, aqui está. O tutorial que eu fiz foi na Gisele. É um penteado de verão com flores pra você passar o final do ano. Pode ser pontinhos de luz, você coloca o que quiser aqui. E dá também pra fazer casamento na praia com penteado desse. Não se esqueça de se inscrever no canal e configurar no sininho pra você receber todo sábado uma trancinha nova. E não sai daí não, que eu volto já já pra te ensinar. Pois bem, gente. O barulhinho que vocês estão ouvindo aí no fundo é chuva. Então eu vou falar bem perto da câmera. Esse cabelo não tem divisão. Aqui é a linha do nariz, tá? Então nós estamos trabalhando aqui no meio. Eu vou puxar uma mecha e vou enrolar. soltando, deixando bem folgada. Bem folgada mesmo. E colocando o grampinho de baixo pra cima pra segurar essa mechinha. Pode colocar mais de um grampo. soltando o máximo pra ela ficar bem folgadona. Do outro lado eu faço a mesma coisa. tirei a mecha vou enrolar beliscar e prender. Note que a primeira eu enrolei da esquerda pra direita e a outra da direita pra esquerda. Coloco uma bem pertinho da outra e também vou prender com o grampinho. Então, esse início ficou desta forma. Eu vou pegar uma mecha do lado, do outro do lado, do outro e vou trançando. Então, olha, a próxima mecha sempre com os dedos pra não ficar muito marcado, tá? Puxei também lá da frente vou enrolar beliscar bastante pra ela ficar bem folgada bem aberta esta mecha e prender lá do outro lado. Agora daqui pra lá e vou prender do outro lado presta atenção que essa parte a primeira da segunda mecha ficou um vão eu posso unir se levanta aqui ou vem mais pra cá nós vamos unir estas duas partes colocando um grampinho por dentro pega uma pega a outra e um grampinho aqui dentro vai soltando pra deixar pra tirar aquele vão vou puxar mais uma mecha daqui pra lá se a sua cliente gosta de uns fios aqui na frente soltos onde você vai fazer uns cachinhos agora você solta aqui e depois quando prender a outra parte você solta mais se quiser eu vou fazer só aqui tá ó peguei tudo aqui e já vou enrolando porque este cabelo não é todo preso então eu vou deixar estas partes soltas aqui eu já vou beliscando enrolando e beliscando pra deixar bem fofó você pode passar usar um passa-cinta ou com os dedos mesmo pode passar uma mecha por dentro da outra que também é interessante do outro lado a mesma coisa soltei o fiozinho e vou prender esse aqui é aqui embaixo do outro pra ficar escondidinho o grampo se houver alguma abertura alguma coisa igual a outra então nós vamos assim por dentro colocar os grampinhos pra juntar bem as peças aqui nós temos o nosso penteado de verão e agora na frente eu vou fazer um babyliss pronto agora enchi de cachinhos no cabelo dela ficou toda cacheada você pode soltar esses cachos não precisa deixar esses cachinhos maisa e aqui a parte de cima você coloca o adorno que você gostar flores brancas pro final do ano cor de rosa simbolizando o amor você que escolhe enquanto eu enfeito com as minhas florzinhas eu vou mandar beijo um beijo pra patrícia dos santos ela é do bairro jaraguá aqui em são paulo pati um beijo quero mandar um beijo super especial pra Joyce Jolie ela tá em line em Washington DC tem uma boneca que ela treina sempre a Zoe muito obrigada e eu tô colocando a foto da trança que ela fez aqui do lado Joyce um super beijo e muito obrigada pela participação aqui no canal muito obrigada por participar aqui do canal por assistir o vídeo não se esqueça de se inscrever se você quer participar também da hora do beijo mande a sua cidade seu nome completo e uma foto lá no facebook ou no e-mail que está aparecendo aqui embaixo pra vocês um beijo grande e até a próxima